Hamilton Maciel e toda sua família na Fazenda Buriti HM, Zeta Pera, Bruno e toda sua família no Alto São João, Gonçalo Mestre de Obras, Jairinho, Vaninha e toda sua família, José Milton Gomes Xavier e toda sua família. Rezamos também pelos aniversariantes de hoje, Luzinete Soares, Terezinha Pimenta, Rafael Baliza, 11 anos de vida, Renato Cruz, Bruna Baliza, Cristiane Fonseca, Felipe Pinho Pereira e Renata Figueiredo. Hoje, sexta-feira, 31 de maio de 2024, a igreja celebra a visitação de Nossa Senhora. Irmãos e irmãs, belo foi o dia em que Maria, logo após a anunciação do anjo Gabriel, Isabel, atravessou as montanhas de Judá para chegar à casa de Israel e dar-lhe a alegria da notícia do prodígio do Senhor. Isabel, tomada de grande alegria, reconheceu a surpresa de Deus para com toda a humanidade. Tudo é fruto da bondade misericordiosa de Deus, gratuidade do amor a nós. Cabe também reconhecer os intocáveis benefícios divinos que recebemos e agradecer ao Senhor com alegria. Recebemos o presidente da celebração, o nosso querido Frei Valdo, cantando. Imaculada Maria de Deus Coração pobre acolhendo Jesus Imaculada Maria do povo Mãe dos aflitos que estão junto à cruz Um coração que era sim para a vida Um coração que era sim para o irmão Um coração que era sim para Deus Reino de Deus, renovando este chão Imaculada Maria de Deus Imaculada Maria de Deus Coração pobre acolhendo Jesus Imaculada Maria do povo Mãe dos aflitos que estão junto à cruz Boa noite a todos Boa noite Boa noite Além como sempre das intenções que já foram anunciadas, queremos acrescentar essas intenções na missa de hoje Rezando em ação de graças pelos ouvintes e internautas da Rádio Educadora Queremos rezar pela saúde, pela vida, pela prosperidade de nossa amiga e diretora aqui da Rádio Mônica Solto Queremos rezar pela saúde, pela vida, por toda a família de Du Novais Rezamos também pela equipe celebrativa de hoje, mais uma vez o Hamilton Que é o nosso tocador, lá do Buriti, de Olhos d'Água e Buritizinho Está aqui para nos ajudar a rezar melhor Queremos rezar por ele, toda a sua família O nosso amigo Eliton, no comentário desta Santa Missa E o Robson que me trouxe aqui Rezamos também esta Santa Missa Por todos aí de Capitão Enés, Caçarema, Bocaiuva, Miralta, Nova Esperança O Cambo Firme, Santa Rosa de Lima, São Pedro das Garças e Forquilha Rezamos em ação de graças Por Maria Aparecida da Silva Aí de Major Prates, do Major Prates A Eliane, que trabalha e ajuda na Fazenda da Solidariedade Todos os benfeitores da nossa fazenda Nossa eterna gratidão E essa missa a gente reza também por eles Queremos rezar pelo Santo Padre, o Papa Francisco Pelo nosso Arcebispo, Dom José Carlos O Bispo Emérito, Dom José Alberto Moura Por todos os nossos queridos padres Em especial O nosso amigo Padre Wagner Eduardo Dias Nossos seminaristas religiosos e religiosas Para que tenhamos santas e abundantes vocações Sacerdotais e religiosas Na nossa Arquidiocese Rezemos em especial pela nossa paróquia São José Operário Com todas as suas comunidades urbanas e rurais Bom Jesus de Nova Boquerão Eu não estarei aí amanhã por motivos pessoais Me perdoe, depois a gente marca o dia de missa Santana do Buriti do Campo Santo Nossa Senhora da Conceição De Olhos d'Água também Não estarei aí amanhã Nossa Senhora de Fátima De Buriti Do Divino Espírito Santo De Buritizinho Que linda festa que vocês fizeram Parabéns toda a comunidade Santo Antônio do Castelo Branco Que estarei aí daqui a pouco Após essa missa Estarei aí rezando a Santa Missa Com todo este povo aí do Castelo Branco Bom Jesus de Vila Cedro Santo Agostinho e Santa Mônica De Nova Morada E todas as queridas comunidades urbanas e rurais Da paróquia Nossa Senhora Aparecida de Glaucilândia Rezo pela minha amiga Sandra Joaquim Pela sua saúde e toda a sua família Aí de São Vicente em Araruama Rio de Janeiro Egno e Bete Maria do Socorro Soares Lurdinha Dora Dias Maurícia Isilda Maria Miranda Diácono Sidney Que sempre está me ajudando aqui na rádio Celebrando quando eu não posso vir Chico e Rita pela sua saúde Todos os doentes e idosos De nossa paróquia Sobretudo aqueles que estão doentes Acamados em casa ou nos hospitais E por todos aqueles que pediram as nossas orações Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém A graça de nosso Senhor Jesus Cristo O amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo Irmãos e irmãs Irmãos e irmãs Reconheçamos os nossos pecados Para celebrarmos dignamente os santos mistérios Confessemos os nossos pecados Confesso a Deus Todo-Poderoso E a vós irmãos e irmãs Que peguei muitas vezes Por pensamentos e palavras Atos e omissões Por minha culpa Minha tão grande culpa E peço a Virgem Maria Aos anjos e santos E a vós irmãos e irmãs Que rodeis por mim a Deus nosso Senhor Deus Todo-Poderoso Tenha compaixão de nós Perdoe os nossos pecados E nos conduza a vida eterna Amém Senhor Tende piedade de nós Senhor Cristo Tende piedade de nós Cristo Tende piedade de nós Senhor Tende piedade de nós Senhor Tende piedade de nós Glória a Deus Glória a Deus nas alturas Glória a glória Anjos do céu Cantam todo o seu amor E na terra Deus merece o louvor Deus e Pai nós nos louvamos Adoramos, bendizemos Damos glória a Deus nos Damos glória a Deus nos Glória a Deus nos Vossos dons Pai Pai Como nosso intercessor Atendei nosso pedido Acolhei nosso clamor Vós somente sois o santos Vós somente sois o santos O altíssimo Senhor Glória a glória a Deus nos Deus merece o louvor Deus merece o louvor Espírito Possamos sempre com ela cantar As vossas maravilhas Por nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho que é Deus E convosco vive reina Na unidade do Espírito Santo Por todos os séculos Por todos os séculos dos séculos Amém Liturgia da palavra Deus nos fala A palavra do Senhor Como Maria Somos também portadores da palavra do Senhor Se ela encontrar morada em nosso coração A primeira leitura de hoje É tirada da leitura da profecia de Sofonias Capítulo 3 Versículos de 14 a 18 Canta de alegria cidade de Sião Rejubila povo de Israel Alegra-te e exulta de todo o coração Cidade de Jerusalém O Senhor revogou a sentença contra ti Afastou teus inimigos O rei de Israel é o Senhor E ele está no meio de ti Nunca mais temerás o mal Naquele dia se dirá a Jerusalém Não tema Sião Não te deixes levar pelos desânimo O Senhor teu Deus está no meio de ti O valente guerreiro que te salva Ele exultará de alegria por ti Movido pelo amor Exultará por ti Entre louvores Como nos dias de festa Afastarei de ti a desgraça Para que nunca mais te cause humilhação Palavra do Senhor Graças a Deus Salmo responsorial Retirado de Isaías 12 O Santo O Santo de Israel É o grande O grande entre vós O Santo O Santo de Israel É o grande O grande entre vós Eis ó Deus meu Salvador Eu confio e nada temo O Senhor é o Senhor O Senhor é minha força Meu louvor e salvação Com alegria beberês do manancial da salvação O Santo O Santo O Santo de Israel É o grande O grande entre vós O Santo O Santo de Israel É o grande O grande entre vós O Santo O Santo de Israel O Santo de Israel É o grande O Santo de Israel É o grande entre vós O Santo de Israel O Santo de Israel É o grande entre vós Louvai cantando ao nosso Deus Que fez prodígios e portentos Publicai em toda a terra Suas grandes maravilhas Exultai cantando alegres O Santo de Israel Habitantes de Sião Porque é grande em vosso meio O Deus Santo de Israel O Santo O Santo de Israel É o grande O grande entre vós O Santo de Israel O Santo de Israel É o grande O grande entre vós Evangelho O Evangelho está em Lucas Capítulo 1 Versículos de 39 a 56 Com alegria Alegria aclamemos o Santo Evangelho cantando Aleluia 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 Alguém do povo exclama Como é grande Ó Senhor Quem te gerou E alimentou Jesus Jesus responde Ó mulher Pra mim é feliz Quem soube ouvir A voz de Deus E tudo guardou Aleluia 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 O Senhor O Senhor esteja Convosco Ele está no meio De nós Proclamação do Evangelho De Jesus Cristo Segundo Lucas Glória Glória a vós Cheia do Espírito Santo Com um grande Grito Exclamou Bendita Estou entre as Mulheres E bendito É o fruto Do teu ventre Como posso Merecer Que a mãe Do meu Senhor Me venha Visitar Logo Que a tua Saudação Chegou aos meus Ouvidos A criança Pulou de alegria No meu ventre Bem-aventurada Aquela Que acreditou Porque será Cumprido O que o Senhor Lhe prometeu Maria disse A minha alma Engrandece O Senhor E o meu espírito Se alegra Em Deus Meu Salvador Porque olhou Para a humildade De sua serva Doravante Todas as gerações Me chamarão Bem-aventurada Porque o Todo-Poderoso Fez grandes coisas Em meu favor O seu nome É santo E sua misericórdia Se estende De geração Em geração A todos Os que o temem Ele mostrou A força De seu braço Dispersou Os soberbos De coração Derrubou Do trono Os poderosos E elevou Os humildes Encheu De bens Os famintos E despediu Os ricos De mãos vazias Socorreu Israel Seu servo Lembrando-se De sua misericórdia Conforme Prometera Aos nossos pais Em favor De Abraão E de sua Descendência Para sempre Maria Ficou Três meses Com Isabel Depois Voltou Para casa Palavra Da salvação Glória A vós Senhor Que as palavras Do Santo Evangelho Perdoe Os nossos pecados Amém Amados Ouvintes E internautas Sabendo Que Isabel Estava grávida Já na sua Velhice Uma gravidez Complicada Maria Vai visitá-la Carregando No seu ventre O menino Deus Já três Meses Ela vai levar A sua ajuda Ela vai levar O seu trabalho Vai levar A sua presença O seu conforto A sua amizade Que esse mesmo Deus Que assim Sustenta Maria Sustentou E sustenta Maria Nos torne Atenciosos Com todos Os nossos Irmãos Irmãs Da nossa Casa Da nossa Comunidade Do nosso Bairro Da nossa Rua Que precisam De nós Que ele O senhor Nos abençoe A igreja Fecha O mês Mariano Com esta Belíssima Celebração Da visitação De nossa Senhora A festa Foi introduzida No calendário Litúrgico Pelo Papa Urbano Sexto Em meados Do século Catorze Quinze E o evangelho De hoje É narrado Escrito Pelo evangelista Lucas O capítulo Um Versículos De trinta e nove A cinquenta e seis E é bom a gente Perceber mais uma vez O que diz o evangelho Naqueles dias Maria levantou-se E foi Apressadamente Foi correndo Foi às pressas Subindo montanhas Descendo montanhas Correndo perigo Porque era muito perigoso Mas ela foi Subindo as montanhas E descendo as montanhas A uma cidade Da judéia Uma cidade Odeada De montanhas E Maria entrou Na casa De Zacarias E saudou Isabel Mas quando Isabel Ouve a voz De Maria Em alta voz Isabel Exclama Bendita 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 Estou Entre todas As mulheres Da face Da terra Mas muito Mais bendito É aquele Que você Carrega No seu ventre O fruto Do teu ventre Pelo relato Pelo relato Do evangelista Lucas Podemos afirmar Que a visitação Ela ocorreu Logo após A anunciação Maria Carrega No seu seio No seu ventre O filho de Deus Que alegria Não carrega Só pra si Ela vai Montanha Acima Montanha Abaixo Para levar Esse Deus O conforto O carinho O aconchego Do menino Deus Para todo O mundo Concebido Pela ação Do Espírito Santo No seu ventre Por onde Então Maria Passa Ela irradia Meus queridos Ao redor De si A sua Graça Irradia A presença Da Santíssima Trindade Que ela Carrega Dentro De si A visitação Marca Então O encontro Das duas Mulheres De fé Maria E Isabel Benditas Mulheres Privilegiadas Por Deus Pode-se dizer Que este Encontro É uma Passagem Do antigo Para o Novo Testamento É o início Da realização Da promessa Divina De salvação Do mundo Maria Diz seu sim Ao pai E assume A maternidade Do filho De Deus Maria Entra Aceita Então A encarnação Ela diz O seu sim Ao filho Jesus Que morre Na cruz E Adota Meus queridos Por assim dizer A humanidade Inteira Como filhos E filhas Queridos Assim Como mãe De Deus E mãe Nossa Ela assume Seu lugar No projeto Da salvação Humana Na festa Que estamos Celebrando Hoje Da visitação Maria se torna A primeira Pessoa Humana A levar Cristo Aos homens Que coisa Maravilhosa Só podia ser Maria A primeira A levar Jesus Para os homens Esta é a primeira Missão De Maria Como discípula E como missionária Levar Jesus Fazer Jesus Acontecer De fato Na vida Das pessoas Missão Que levará Com fidelidade Até receber O Espírito Santo Em Pentecostes E tornar-se Mãe Da igreja Maria A bem-aventurada Entre todas As mulheres Da face Da terra Nos ensina Que se colocar A se colocar A caminho Para servir É missão Que rege O projeto De Deus Rege o projeto Do reino De Deus E Jesus No seu ventre Já dá Os sinais Desta verdadeira Missão Maria Mãe Querida Ensina-nos Hoje E sempre A ser Sacramento De amor E de acolhida A ir ao encontro Das pessoas Para levar-lhes O seu filho Jesus E torná-lo Mais amado E mais conhecido Na face Da terra Louvado Seja O nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre Seja louvado Eu era pequeno Nem me lembro Só lembro Que a noite Ao pé Da cama Juntava as mãozinhas E rezava E rezava Prestado Mas rezava Como alguém Que ama Ave Maria Mãe de Jesus O tempo O tempo passa Não volta Mais Tenho Saudades Daquele Tempo Que eu te chamava De minha Mãe Ave Maria Mãe de Jesus Ave Maria Mãe de Jesus Senhor Deus Vós que escolheste Maria Para ser a mãe De vosso filho Vinde em nosso auxílio Nós os pedimos Senhor Deus de amor Escutai nossa prece Senhor Deus de amor Escutai nossa prece Maria Acolheu com generosidade A vontade do Senhor Fazei de nós Fieis colaboradores De vosso reino No tempo de agora Rezemos ao Senhor Senhor Deus de amor Escutai nossa prece Maria Foi apressadamente A casa de Isabel Para ajudá-la Tocai em nosso coração Com vosso amor Para que estejamos Sempre prontos Para servir Uns aos outros Rezemos ao Senhor Senhor Deus de amor Escutai nossa prece Maria serviu A Isabel Tão necessitada De auxílio Despertai nossa consciência Para o direito A vida E fazei-nos Promotores da dignidade humana Rezemos ao Senhor Senhor Deus de amor Escutai nossa prece Maria humilde Serva do Senhor Dá-nos a coragem Para ter as mesmas atitudes De Maria em nossa vida Na família Na sociedade E na comunidade Rezemos ao Senhor Senhor Deus de amor Escutai nossa prece Rezamos esta Santa Missa Por você internauta E ouvintes da Rádio Educadora Cento e dois vírgula nove FM Que rezam conosco E ainda pelos aniversariados de hoje A Luzinete Soares Terezinha Pimenta Rafael Baliza Completando onze anos de vida Renato Cruz Bruna Baliza Cristiane Fonseca Felipe Pinho Pereira Renata Figueiredo Rezemos ao Senhor Senhor Deus de amor Escutai nossa prece Tudo isso Vos pedimos Ó Pai querido Em nome de Jesus Cristo Vosso Filho Na unidade Do Espírito Santo Amém Estrela que brilha a noite Chamando os filhos pra luz Clareia o nosso caminho Nos leva a Jesus Tão forte como os raios do sol Aquece a nossa esperança Contigo me sinto feliz Me sinto criança Levanto as mãos Pra te buscar E o meu coração Parece desprender de mim Pra te alcançar Te abraçar E para te dizer Eu quero ser teu filho Me abraça Maria Tão calma És como um rio De água mansa E cristalina Serena Me acalma Me ajuda Me alegra E me anima De Deus a mais pura e fiel De Cristo a mãe oferente Na vida de todos Na vida de todos que ama Eu quero ser teu filho Me abraça Me abraça Maria Orai Orai Irmãos e irmãs O serviço de caridade O serviço de caridade Da santa mãe do vosso filho Que vive e reina Pelos séculos dos séculos Amém O senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Corações ao alto O nosso coração está em Deus Demos graças ao senhor Nosso Deus É nosso dever E nossa salvação Na verdade É digno e justo É nosso dever E salvação Dar-vos graças Sempre e em todo lugar Senhor Pai Santo Deus Eterno e Todo-Poderoso E proclamar-vos Admirável Na perfeição dos vossos santos Na comemoração da bem-aventurada Virgem Maria Exaltamos ainda mais Vossa clemência Inspirando-nos no hino que ela mesma cantou Em vosso louvor De fato Fizestes Grandes coisas Por toda a terra E de geração Em geração Manifestastes A vossa infinita misericórdia Quando olhando Para a humildade De vossa serva E nos destes Por meio dela O autor Da salvação Da humanidade Vosso filho Jesus Cristo Senhor nosso Por ele Os coros dos anjos Adoram A vossa grandeza E se alegram Eternamente Na vossa presença Concedem-nos também A nós Associar-nos A seus louvores Cantando A uma só voz Santo, Santo, Santo Senhor Deus do Universo O céu e a terra Proclamam A vossa glória Osana nas alturas Osana Bendito aquele que vem Em nome do Senhor Bendito aquele que vem Em nome do Senhor Osana nas alturas Osana Osana Nas alturas Osana Queremos rezar Esta Santa Missa Também em ação de graças Pelos 44 anos Aqui da Rádio Educadora E também Queremos rezar Em ação de graças Cento e sessenta E sete anos Da cidade mais Bonita do mundo Chamada Montes Claros No dia 3 Aniversário Da nossa querida cidade De Montes Claros Na verdade Ó Pai Vós sois santo E fonte De toda a santidade Santificai Pois Estes dons Derramando Sobre eles O vosso espírito Afim de que Se tornem Para nós O corpo E o sangue De nosso Senhor Jesus Cristo Enviai o vosso Espírito Santo Estando para ser entregue Abraçando livremente A paixão Jesus tomou o pão Pronunciou a benção De ação de graças Partiu E o deu A seus discípulos Dizendo Tomai Todos E comei Isto É o meu corpo Que será entregue Por vós Dizendo do mesmo modo no fim da ceia ele tomou o cálice em suas mãos e dando graças novamente o entregou a seus discípulos dizendo tomai todos e bebei este é o cálice do meu sangue o sangue da nova e eterna aliança que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados faze isto em memória de mim mistério da fé e do amor todas as vezes que comemos deste pão e bebemos desse cálice anunciamos senhor a vossa morte enquanto esperamos a vossa vinda celebrando pois o memorial da morte e ressurreição do vosso filho nós os oferecemos ao pai o pão da vida e o cálice da salvação e vos agradecemos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir aceitai o senhor a nossa oferta os suplicantes os pedimos que participando do corpo e sangue de cristo sejamos reunidos pelo espírito santo num só corpo o espírito nos une num só corpo lembrai-vos o pai da vossa igreja que se faz presente pelo mundo inteiro que ela cresça na caridade e em comunhão com o papa francisco com o nosso bispo josé carlos os bispos do mundo inteiro os presbíteros os diáconos e todos os ministros do vosso povo lembrai-vos o pai da vossa igreja lembrai-vos também na vossa misericórdia dos nossos irmãos irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida acolhei-os junto a vós na luz da vossa face concedei-lhes ó senhor a luz eterna enfim nós os pedimos tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a virgem maria mãe de deus são josé seu esposo os apóstolos e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade a fim de vos louvarmos e glorificarmos por jesus cristo vosso filho por cristo com cristo em cristo a voz deus pai todo poderoso na unidade do espírito santo toda honra e toda glória agora e para sempre por todos os séculos amém guiados pelo espírito de jesus e iluminados pela sabedoria do evangelho ousamos dizer pai nosso que estáis nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal livrai-nos de todos os males oh pai dai-nos hoje a vossa paz ajudados pela vossa misericórdia sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda de nosso salvador jesus cristo vosso é o reino o poder e a glória para sempre senhor jesus cristo dissestes aos vossos apóstolos eu vos deixo a paz eu vos dou a minha paz não olheis os nossos pecados mas a fé que anima a vossa igreja dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade vós que sois deus com o pai e o espírito santo amém a paz do senhor esteja sempre convosco o amor de cristo nos uniu cordeiro de deus que tirais o pecado do mundo tem de piedade de nós cordeiro de deus que tirais o pecado do mundo tem de piedade de nós cordeiro de deus que tirais o pecado do mundo dai-nos a paz quem come a minha carne bebe meu sangue permanece em mim e eu nele eis o cordeiro de deus que tira o pecado do mundo senhor eu não sou digno de que entreis em minha morada mas dizei uma palavra e serei salvo o corpo de cristo nos guarde para a vida eterna amém queridos internautas e ouvintes da rádio educadora cento e dois vírgula nove fm que rezam conosco esta santa missa para as famílias este é o momento ímpar da nossa celebração convido vocês a fechar os teus olhos por um instante e sintam a presença do espírito santo no íntimo do seu coração fazendo a sua comunhão espiritual cantemos a primeira que comungou foi a virgem maria a primeira que recebeu jesus no coração a primeira que anunciou foi a virgem maria foi por ela que aconteceu a primeira adoração e quando os magos a encontraram ouve a primeira grande exposição mãe capela do santíssimo sacrário do amor expõe para nós teu filho expõe para nós teu filho primeiro o ostensório do senhor oremos oremos ó Deus que a vossa igreja vos glorifique pelas maravilhas que fizestes em vossos fiéis e possa reconhecer reconhecer com alegria neste sacramento o cristo sempre vivo oculto no seio materno que joão batista pressentiu com exultação por cristo nosso senhor amém oração a sagrada família jesus maria e josé em vós contemplamos o esplendor do verdadeiro amor e confiantes a vós nos consagramos sagrada família de nazaré que nunca mais haja nas famílias seja rapidamente consolado seja rapidamente consolado e curado sagrada família de nazaré fazei que todos tornemos conscientes do caráter sagrado inviolável da família e da sua beleza no projeto de deus jesus maria e josé ouvimos e acolhei a nossa súplica amém senhor esteja convosco ele está no meio de nós tem aviso tem não abençoe-vos o deus todo poderoso pai e filho e espírito santo amém muito obrigado pela sua participação bom final de semana até a próxima sexta-feira se deus quiser não esquecendo de levar a todos a alegria do senhor ressuscitado e de em paz e que o senhor vos acompanhe graças a deus para encerrar a santa missa para as famílias desta sexta-feira vamos ouvir uma canção na voz do freivaldo um certo galileu certo dia do jeito que ele amava seu jeito simples de conversar botava o coração de quem o escutava e seu nome e seu nome era jesus de nazaré sua fama se espalhou e todos vinham o fenômeno do jovem pregador que tinha tanto amor de quem e seu nome Obrigado.